Um projeto de lei que aumenta as punições para crimes ambientais foi enviado hoje pelo governo federal ao Congresso Nacional. A proposta aumenta a pena máxima, que em geral era de três anos para até seis anos. Esse é o caso, por exemplo, de quem provocar incêndios florestais. Quem traz detalhes para a gente ao vivo é a Selma Dias. Selma, muito boa noite. O projeto já chegou aí no Congresso? Oi, pessoal. Muito boa noite a vocês, a todos. Olha, esse texto já saiu do Palácio do Planalto e promete chegar aqui à Câmara ainda hoje. Inclusive, já tem um relator, que é o deputado Patrus Ananias, do PT. Então, a gente pode dizer que essa é uma das respostas do governo àqueles incêndios criminosos que foram registrados em todo o país no mês passado. O Ministério da Justiça foi quem elaborou essa proposta, fez ali um levantamento de tudo que estava tramitando aqui no Congresso, reuniu dentro desse projeto que, na real, atualiza a lei de crimes ambientais. Então, a gente tem um texto que aumenta de três para seis anos, né? A pena para quem cometer esse tipo de delito, que inclui, por exemplo, incêndios criminosos, garimpo ilegal e tráfico de animais silvestres. Além disso, a lei muda o regime de detenção para reclusão. E a ordem aqui no Congresso é acelerar essa tramitação, por isso o governo pediu urgência nessa votação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, considera leves essas penas atuais e diz que elas permitem a prescrição dos crimes, a suspensão dos processos e a liberdade condicional. Para as pessoas terem uma ideia, das 850 mil pessoas que estão presas hoje no Brasil, só 350 estão na cadeia por crimes ambientais. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que 80% das queimadas ou foram extintas ou foram controladas, mas que ainda hoje o governo trabalha para combater esses incêndios criminosos. Vamos ouvir as falas dos ministros agora. O crime relacionado ao meio ambiente só no ano de 2022 deu um lucro estimado entre 110 e 281 bilhões de dólares. São vários crimes, por isso é que essa cifra varia um pouco. É um crime gravíssimo, os lucros perdem apenas para o tráfico de drogas e os crimes ambientais hoje estão ligados não apenas ao desmatamento ilegal, mas ao tráfico de animais silvestres, ao garimpo ilegal. Portanto, uma série de crimes que trazem um lucro tremendo, sobretudo para os crimes ambientais. A elevação da pena, ela é fundamental para que aqueles que cometem os crimes ambientais não venham na expectativa de que terão penas alternativas, redução de pena, que é isso que faz com que eles continuem fazendo a destruição, agravando o problema da mudança do clima.